Oi, tomando uma cervejinha de leve aqui e minhas cachorras com um rato aqui na caminhada. Belo, não vai recar não, o cacau do papai. Ei, tá rirando? Ei, rapazi que já riu o carro todinho, hein? Vai, pega o rato, Lupita, pega. Ei, ei, tá... Deixa eu abrir lá pra... Para, Belo. Rapariga do... Oxi. Abri o nome, vai. Ela tá vindo o carro todinho. Para, Belo, tu vai quebrar o carro... Ei, pode parar. Ela vai quebrar o carro, pô. Mô, segura ela aqui, ela vai... Para. Calma, tu vai pegar ele, tu vai pegar. Mô, segura ela, ela vai quebrar o... Sai, sai daí. Sai daí, bota. Para. Para, para. Para, para. Liga a porta de novo. Hã? Liga a porta de novo. Sila. Ei, mô, para, não liga não. Não, pera aí, não liga não. Sai. Sai daí, então. Liga a porta de novo. Liga a porta de novo. Liga a porta de novo. Aqui, Belo, vem cá. Belo, vem cá. Belo, vem cá. Eita, você não pode deixar o velho pegar. Eita, você não pode deixar o velho pegar, não pode deixar o velho pegar, não pode deixar o velho pegar. Eita, você não pode deixar o velho pegar, não pode deixar o velho pegar, não pode deixar o velho pegar. Eita, meus cachorros que me dão... Vem cá, nega, vem, calma. Calma, está morto. Eita, você não pode deixar o velho pegar, não pode deixar o velho pegar, não pode deixar o velho pegar. Eita, a Lupita pegou. O Nami falou assim, pegou, pegou. Eita, ganhei a noite, viu? Vou dar o osso dela aqui escondido um e tem outro escondido bem aqui, ó. O ossinho da velho, se ela veio aqui, ela vem correndo aqui, ó. O ossinho dela, ó. Que ela esconde, ó. Ó. Não vou nem descobrir não, senão ela vem doida. Pode dar bichinho. Ei, novinho, foi doido, hein, velho. Arranhou todinha, velho. É, tem nada, né, esse porra, né. Fechou aqui? Ficou da minha bichona, hein. Ei, novinho, hoje foi e ganhou a noite, viu, velho. Na moral, eu gravei tudo, velho. Galera, deixa o like aí, viu? Deixa o like.